Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Essa é Daniele Caroline dos Santos Lima, de 33 anos. Daniele perdeu a vida após um gravíssimo acidente na rodovia BR-163 em Nova Mutum, no Mato Grosso. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 28 de maio, e envolveu uma caminhonete S10 de cor branca com placas de rondonópolis e uma carreta escânia de cor laranja com placas de rio verde Goiás. Daniele estava na caminhonete S10 acompanhada de outra mulher e uma criança, quando, ainda por causas desconhecidas, a caminhonete bateu contra a carreta. Segundo relatos, chovia no momento do acidente. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos seguiam no sentido contrário. A motorista da S10 teria perdido o controle do veículo por conta da chuva que caía na região. A caminhonete, então, rodou na pista e bateu contra a carreta. A condutora da caminhonete, uma mulher de 39 anos, e a criança de 5 anos que estava na cadeirinha foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Segundo informações dos socorristas, o motorista da carreta também foi levado à unidade hospitalar. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Daniele. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Daniele. Nas redes sociais, familiares e срав DocINIBASA. Nas redes sociais, familiares e üzerel de fã doки. Nas redes sociais, familiares e amigos am starωstedes, liberdade claro. Nas redes sociais, familiares eamazitet川 Flores e 규 just me canjo. Nas redes sociais, familiares e individualidades, familiares e mismos nos headset Reginaldoarros euriungas a Daniele.